Raí do Arrocha Raí do Arrocha Raí do Arrocha Eu não queria dividir em dois o meu e o seu coração Mas está faltando sentimento e calor nessa paixão Tentei ficar, te conquistar, não te deixar, mas não deu certo O seu amor me enganou, feito miragem no deserto Foi só um sonho, mas te proponho Nunca mais te esquecer Eu estou saindo mais só por você Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor que a gente fez E se meu coração mandar em mim A gente vai se amar mais uma vez 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 A gente vai se amar mais